Música Materiais didáticos fornecidos pelo governo do estado poderão contar com uma mensagem divulgando o Disque 100 Um projeto de lei apresentado pelas deputadas Luciane Carminati e Marlene Fengler foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação A matéria recebeu emenda modificativa do relator deputado Fernando Kreling que fixa o prazo de 180 dias para que o governo possa se adequar caso a matéria seja aprovada pelo parlamento estadual A ideia é essa, é que todo o material didático do estado de Santa Catarina receba essa informação tenha essa informação e que todos os alunos, os estudantes, inclusive os seus familiares também que manipularem esses livros possam ter conhecimento de que isso diz que denúncia já é amplamente divulgado a maioria das pessoas já conhecem Com a expansão da tecnologia 5G em Santa Catarina, o colegiado também aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Jair Mioto que tem como objetivo exigir que o estado promova por meio de um programa governamental estimula a implantação da nova rede de conexão móvel com a internet A grande Florianópolis já testa tecnologia O texto foi defendido pelo relator deputado Fernando Kreling Com a tecnologia 5G chegando, nós fizemos um projeto criando diretrizes fui relator de um projeto do deputado Jair Mioto criando diretrizes e principalmente simplificando, modernizando as legislações atuais para que a implantação principalmente de infraestrutura nos municípios e também das leis sejam mais simplórias, mais simples e mais práticas para que o 5G chegue de uma forma muito breve aqui em Santa Catarina Sobre a medida provisória do programa SC Mais Moradia os deputados aprovaram o requerimento para a realização de uma audiência pública Entre os motivos, está a inviabilidade financeira para municípios de pequeno porte por conta de algumas regras estabelecidas na proposta original A data para o debate ainda será definida